É surgindo das cinzas em meio aos escombros Corpo debilitado, sangue coagulando Mente confusa, porém ainda ativa Relata num papel detalhes da ofensiva Confronto intenso, bombardeios constantes Caixas desflagradas, destroços distantes Restos mortais, perdas irreparáveis Danos materiais, inúmeros cadáveres Sem documentos, jogados ao relento Dispostos à ação, em piedos a do templo Repórteres a porto, luz, cromeração Emissora se degladiu em busca da informação Flecha simultânea, transcreve para o papel A imagem de um supersônico descarregando seu fel Mísseis em queda, ogivas nucleares Retrocesso no tempo, Hiroshima, Nagasaki Vamos que vamos, PRK! Aí rapaziada, vamos constar! Consta uma ideia, preste atenção Se for esperto, o barcante tira a conclusão Sou mais um negro de atitude da feriferia Convivendo com a miséria violenta todos os dias Pois são as epidemias da nossa sociedade E com ela se aglutam com a marginalidade O preconceito, racismo Doação da nossa raça e mesmo depois de algum tempo Continua mesmo a desgraça Vendo sem espaço, visto sem o melhor crédito Casado, um animal, credito ou com o ingesto É um sistema egoísta chamado capitalismo Que a cada dia que passamos a vida em um amigo Se descaso, pão presa, miséria e humilhação Enquanto mais tempo passa, não vemos solução Pois o rapido, preconceito, crescem juntos por aqui Dessa forma nos impede de evoluir Construir uma família, conquistar um trabalho Ser um negro ativo e não mais um limitado Sem respeito, sem atitude, sem respeito moral Mas o negro que exista é o capitalismo irracional Criado de a nossa imagem sem tão E piedade, velho É assim mesmo o que acontece aqui no Brasil O negro é visto sem valor pela sociedade E apesar de cruel Ao mesmo tempo é covota de as forças para o problema E diz não ter nada a ver com o citado tema Infelizmente o racismo nos incomoda E por aqui como sempre é cobra com medo, cobra É feito um que querendo ser melhor que o outro E nessa guerra entre raças que perdeu nosso povo A maioria negros, cidadãos brasileiros Que sem saída procuram jogar do lado contrário E dessa forma se tornaram brasileiros E um sistema racista, metrugitalista O Estado estão interessando o que despreza a nossa comarca do nosso dinheiro Porque pra eles o que importa é só a nossa grana Nossos valores a um do tempo estão inexistentes Prioridade com o negro está ausente Então estamos cansados de sermos Pode formar o que pode ficar Está soltário, os deixem em paz Pode crer racionais Estamos do mesmo lado Jogando contra os racistas Todos os cegos saque ao fiado E por motivos diversos Queremos ver a merda Por que será que um rato Nesse preconceito Uraque preto, os vileiros não tem o mesmo direito Se reparar, verei que se vai só na teoria Um torneio exilitado a todo dia Democratura Desiste social, banH tokam da hipzólica Simisma Kinjita Dunxy Boy Eu gosto de fazerón ceiro Desiste o tempo com lema Vocês telamam Meu Drone A racismo e esse trabalho Desiste o tempo Mentos Tod командão Tenho seu próprio Lema Negros Sem espaço Vito Sem o menor crédito Caça com um animal Predito Como objeto Negos Sem espaço Vito Sem o menor crédito Caça com um animal Predito Como objeto Negos Sem espaço Vito Sem o menor crédito Caça com um animal Vende como objeto Leito sem espaço, visto sem o menor crédito Caça com animal, vende como objeto